A ladra. Uma mulher entrou com facilidade dentro de um shopping e aí entrou dentro da loja e levou ali numa boa mais cerca de 80 mil reais em mercadorias. Ela pegou os produtos mais caros, sabiam onde eles estavam e a suspeita, a imagem vai mostrar isso inclusive, é de que ela tenha recebido ajuda. Ela entra e sai numa boa. Ninguém a percebe lá no shopping. Reportagem na tela do Cidade. Observe as imagens. A mulher de cabelo longo furta numa loja de um shopping. O shopping ligou para o meu gerente de manhã perguntando para ele se ele havia autorizado algum funcionário sair com alguma mercadoria na noite anterior. E aí ele disse que não, que tinha sido realmente um furto. Era noite de sexta-feira, por volta das 11 horas. Ali quando as lojas do shopping se fecham e a praça de alimentação já está no finalzinho, no derradeiro. Estamos aqui num grande shopping que fica na divisa de Goiânia com Aparecida. Ali no fundo está a Avenida Rio Verde, uma das principais aqui da região metropolitana de Goiânia. A pessoa que entra ali no shopping com o objetivo de furtar já estava muito bem preparada para aquilo. Ela entra provavelmente por essa porta aqui, onde inclusive tem uma passarela em cima. E essa passarela fica aberta. A entrada e saída dela do outro lado está um estacionamento. 11 horas da noite, uma mulher ali bem vestida, cabelo longo, provavelmente um aplique. Provavelmente aquele não é o cabelo dela. Ela chega ali 11 horas da noite e senta no banquinho bem em frente à loja. Ela, pelo celular, provavelmente com um aplicativo que simula o controle que abre a loja, a porta da loja sobe e desce, abre e fecha com o controle remoto, ela consegue abrir. 11 horas ela faz o teste, sem que ninguém percebesse ali a movimentação estranha. A porta abre um pouco, ela fecha. Ela olha para um lado, olha para o outro. Provavelmente ela contava com a ajuda de um comparsa. E aí ela entra na loja. A loja que vende artigos esportivos oficiais de um grande time, o maior time do Brasil. Ela entra já, parece que, sabendo, parece que já sabendo o que ela queria. Ela só foi nas camisas caras. Camisas de última linha, lançamento, tinha acabado de chegar, blusões, copos térmicos, cantis, chaveiros, tudo isso. Ela passa pelo caixa e nem tenta arrombá-lo. Ela nem tenta levar dinheiro. Ela só leva os produtos esportivos, tudo muito caro, várias e várias peças. Ela vai iluminando ali com o celular. Em dado momento, parece que ela estava, inclusive, falando com alguém, fazendo até uma videochamada para mostrar o interior da loja. Ela passa meia hora dentro da loja, dentro do shopping, sem que ninguém da segurança a perceba. Parecia até que ela conhecia, sabe? Parecia que ela conhecia bem o local onde ela ia entrar. Ela conseguiu abrir com muita facilidade. E, pelo que a gente percebeu, na filmagem, nas filmagens, ela estava bem calma, bem tranquila. Ela pega tudo e sai. Com várias mochilas nas costas e uma sacola imensa, que ela vai até arrastando com dificuldade. Porém, antes de sair da loja, como as imagens mostram, ela aciona o controle, a porta se levanta. Ela ajoelha e faz sinal para alguém que está dentro do shopping, no corredor do shopping, do lado de fora da loja, mas no corredor do shopping. Era 11h30 da noite de uma sexta-feira. Depois que ela faz esse sinal, ela espera um pouco e sai. Ela sai pelo corredor do shopping, por volta de 11h30 da noite, com várias mochilas nas costas, uma sacola imensa, que ela tem até dificuldade para arrastar. E aí ela deixa, ali pela parte de cima, o shopping. Passa pela passarela, provavelmente com a ajuda de alguém aqui fora. Ela pega toda essa mercadoria e, ó, dá no pé. Vai embora. O dono da loja sentiu o prejuízo, claro. Uns 100, 150 mil. A gente vai fazer o balanço certinho, para a gente ter realmente, né, certeza, mas é isso aí. Menos do que 100 mil não foi. A administração do shopping não quis fornecer as imagens das áreas comuns do shopping, que vão mostrar por onde essa moça entrou, por onde ela saiu, se ela contou com a ajuda de alguém. O proprietário só tem somente as imagens do lado de dentro da loja. Por isso, ele acionou a polícia e ele espera uma investigação que vai apontar quem errou, se a segurança no shopping é fraca, de quem é a culpa, quem é a ladra que roubou a loja de artigos esportivos. A obrigação, né, do shopping contribuir com a gente, para a gente desvendar isso aí o mais rápido possível.